Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Mênia Cisa aqui com vocês. Rapaziada, bora comentar um pouquinho aqui sobre o Esligar-se ainda, bora falar um pouquinho sobre o Pablo Roberto e claro, muito sobre o planejamento do Clube do Remo para a temporada do ano que vem, tá? Só peço para você deixar o seu like, a galera deixou o like aí no vídeo, ultrapassamos os mil likes e tenho certeza que aquele vídeo vai ultrapassar os mil e quinhentos likes. Então deixa seu like aí, você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa aí seu comentário também, é muito importante para a gente. Rapaziada, uma novidade, esse vídeo aqui é patrocinado pela Esportiva Bet, a casa de apostas confiável no Brasil. A Esportiva Bet, ela é regulamentada, tudo certinho, saque via Pix e tem algumas vantagens para você apostar na Esportiva Bet. Uma delas, você aposta, se o time que você apostou ganhar, estiver ganhando, fizer dois gols de diferença, você ganha a aposta, nem precisa o jogo acabar, às vezes o time que você aposta, ele abre uma vantagem de dois gols e acaba tomando empate. Se isso acontecer, você ganha a sua aposta, porque a Esportiva Bet, ela tem um pagamento antecipado. Além disso, também, quando você faz uma múltipla e quer dar ali aquele cash, quando você está ganhando, você tem a possibilidade na Esportiva Bet de dar o cash e ainda a sua aposta continuar valendo. Caso ela dê red, você perde. Caso ela dê green, você ganha o restante. Você tem essa possibilidade também na Esportiva Bet. Além do mais, você tem um bônus de 100% e até 600 reais. E claro, meu amigo, eu conversei com eles e a Esportiva Bet também vai te dar uma camisa aí quando chegarmos a 150 cadastros na Esportiva Bet. Você não conhece a Esportiva Bet? Então cadastre-se agora, faça o depósito, dobre o seu primeiro depósito e aposte na Esportiva Bet, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, ontem a gente comentou aqui sobre o Esli Garcia, né? Eu falei que não era a favor da contratação dele, né? E já falei isso aqui há um tempo, né? Alguns vídeos atrás. Fui atrás da informação. A informação que eu recebi é que a comissão técnica também não tem interesse na contratação do Esli. E muita gente aqui se revoltou nos comentários, falando, pô, a diretoria do Remo, a comissão técnica não quer o Esli, um cara decisivo. E quer o Ítalo. Teve alguns que discordaram, não tem problema nenhum da minha opinião. Quando eu falei que o Esli não tinha o poder físico, o poder de marcação. Que hoje isso é importante no futebol e no time do Santana também. Teve gente que falou que a função do Esli era fazer gol. Se ele fizesse gol, tava tudo ok. Isso no futebol dos anos 90. No futebol de hoje, no futebol moderno, isso não é mais possível. Um atacante de beirada de campo. Vou repetir o que eu falei mais uma vez. Um atacante de beirada de campo. Ele tem que atacar e também fazer a recomposição defensiva. Isso o futebol exige. Um time minimamente qualificado exige isso. Queira você ou não, tá? E o nosso treinador, ele trabalha com jogadores assim. Referente ao Ítalo, que muita gente comparou, né? Falando que o Ítalo era inútil. O Ítalo, ele é um centroavante. Um centroavante. A função do Ítalo é fazer gols. Mas ele também, quando ele tem gás, ele ajuda na recomposição. Eu assisti o jogo entre o Clube do Remo e o São Bernardo. O último jogo. O jogo do acesso. O Ítalo voltou várias vezes pra ajudar na marcação. Várias vezes. Várias vezes. Eu falo isso porque eu estava lá. Eu acompanhei a movimentação dele. Então, assim, concordo com o seu comentário referente ao Wesley. O Ítalo, ele não é um jogador que tem um poder de marcação. Mas ele também é exigido referente a isso. Se ele faz isso ou não faz, aí é a questão da diretoria. Outra coisa. O contrato do Ítalo previa uma renovação automática em caso de acesso. O Remo apenas cumpriu o contrato. O que estava escrito no contrato que foi acordado. O que foi ali feito entre ambas as partes pra que o Ítalo viesse jogar no Clube do Remo. Lembrando, o Ítalo estava na Série B. Ele estava em alta quando ele veio pro Clube do Remo. Então, o Remo tinha que prometer alguma coisa que fosse vantajoso pra ele. Além, claro, do grande salário que ele tinha. O maior salário do elenco. Rapaziada, sobre o Pablo Roberto. Ontem eu também falei aqui no vídeo que a galera... Pra galera aí que a informação que eu recebi é que o Remo ia trazer um meio de campo. Um meio de campo que ia agradar muito o torcedor. Um jogador ali que ia agradar muito o torcedor. E boa parte dos inscritos aqui no canal comentou o Pablo Roberto. Pois bem, perguntei aí também sobre a questão do Pablo Roberto. E o nome, pelo menos, o que me passaram de informação é que o nome do Pablo Roberto agrada a comissão técnica do Rodrigo Santana. O estilo de jogo do Pablo Roberto, dele ser um volante que sai mais pro jogo, pode até fazer a função de camisa 10, né? Que o Remo teve uma carência esse ano. Isso agrada aí o Rodrigo Santana. Mas não vai ser fácil o Remo trazer o Pablo Roberto porque o Pablo Roberto está no futebol ali de Portugal, se eu não estou enganado, no Casapia. Então o Remo vai ter que fazer ali uma proposta boa pro Pablo pra ele sair de lá e vir pro clube do Remo. Lembrando, o Remo tá na Série B. E o Papelinho falou o seguinte, frases, palavras do Papelinho, que o Remo vai brigar pelo acesso no ano que vem. O planejamento do Remo pra temporada do ano que vem é o acesso. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje à noite, no vídeo de hoje à noite. Quero deixar um vídeo só pra gente falar um pouco sobre essa fala aí do Papelinho. Sobre o Pablo Roberto, né? Pra mim, jogador titularíssimo no time do Remo. Faria ali um baita meio de campo com o Jadus e o Pavani, né? Eu acho que o Pablo Roberto se encaixaria assim junto com esses dois jogadores porque ele também é um jogador versátil. A galera fala muito, né? Que o Pablo Roberto é um jogador meio preguiçoso às vezes. Que ele não cumpre as funções. Eu vejo mais assim como uma questão técnica. Ele é um jogador muito técnico. E que com o Santana, com um bom time, ele tem tudo pra render. Ele tem tudo pra jogar bem. Mas e aí? E você? O que acha da contratação do Pablo Roberto? Deixa aí nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.